Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vindo ao meu canal, que alegria receber você aqui. Hoje, quarta-feira, 17 de novembro, celebramos a memória de Santa Isabel da Hungria. Ela foi sempre solista para com os pobres e doentes, dedicada à oração e a justiça norteava sua vida. Nunca aprovava a injustiça para com seu povo. Após a morte do seu esposo, que apoiava suas iniciativas, assumiu com radicalidade o serviço dos pobres, dos humildes, via neles o rosto do próprio Cristo. Tudo fazia com muita intensidade. Viveu pouco tempo, 24 anos, mas o suficiente para realizar grandes coisas por amor a Deus e ao ser humano. Santa Isabel da Hungria, rogai por nós. Olha só, você que é novo ou novo aqui no meu canal, convido você agora a se inscrever no canal. Inscreva-se rapidinho aí no canal, se você me ajuda a evangelizar, tá? Ativa agora o sininho das notificações para você ser informado, informada, todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui. E também já deixa o seu like, seu joinha, sua curtida nesse vídeo, porque assim você me ajuda a evangelizar. Olha, o evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 19, versículos do 11 ao 28. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse, um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. chamou então dez dos seus empregados, entregou cem moedas de prata a cada um e disse, procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma baixada atrás dele, dizendo, nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o senhor foi coroado rei e voltou, mandou chamar os empregados, os quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse, senhor, as cem moedas renderam dez vezes mais. O homem disse, muito bem, servo bom, como foste fiel em pequenas coisas, recebe o governo de dez cidades. O segundo chegou e disse, senhor, as cem moedas renderam cinco vezes mais. O homem disse também a esse, recebe também o governo de cinco cidades. Chegou o outro empregado e disse, senhor, aqui estão as tuas cem moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo, recebes o que não destes e colhes o que não semeaste. O homem disse, servo mal, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste o meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes, tirai dele as cem moedas e dai-as àquele que tem mil. Os presentes disseram, senhor, esse já tem mil moedas. Ele respondeu, eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado ainda mais, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, senhor. Veja bem, Jesus, como sempre, usando o recurso das parábolas, que é um recurso pedagógico muito eficaz, muito eficiente, e ele dizendo que o reino de Deus, gente, veja bem, no reino de Deus ninguém fica parado, ou a gente anda para frente ou a gente anda para trás. Deus nos confiou talentos, a vida é um talento. Que fruto você e eu produzimos com a nossa vida? Que fruto a minha vida e a sua produz? Quanto ela tem rendido a mais do que o senhor nos deu? A saúde é um talento, os dons são talentos. Você é médico, você é advogado, você é fisioterapeuta, você é cabeleleiro, você precisa fazer o seu talento render. Ou seja, Deus te deu 10, multiplique. Isso tem a ver com o progresso, do querer crescer, do sair da zona de conforto, buscar progredir, buscar fazer cursos, buscar melhorar, em tudo que você faz. A vida existe para progredir. Agora tem gente que está sempre acomodada, sempre na zona de conforto, sempre com preguiça, com medo de ousar, de mudar. Nós precisamos fazer os nossos talentos render. E mais, nós precisamos frutificar para o reino de Deus, em boas obras. Você é fisioterapeuta, você é médico, você é juiz, você é advogado, você é político. Use os talentos que Deus te deu para ajudar as pessoas, para ajudar os pobres, para ajudar a igreja. Você é fisioterapeuta, doe um dia da semana, um período, para atender pessoas carentes de graça. Sem tudo ter que cobrar, a gente tem que produzir frutos de progresso. A vida existe para progredir, para crescer, para melhorar. Mas também frutos de caridade, frutos para o reino, frutos de evangelização. Você que é evangelizador, Deus te deu uma voz talvez não muito boa, mas faça o melhor com a sua voz. Cante, pregue, se você tem o dom de cantar. Às vezes a gente fala assim, eu não sou um grande cantor, eu não sou um grande pregador, então já desanima. Não, não. Se Deus te deu dez talentos, não deu cem que deu para os outros, faça com o seu pouquinho, os seus dez, render e gerar mil talentos de evangelização com a sua pouca voz, com seus poucos recursos. Deus nos quer desacomodados, sem preguiça, saindo da zona de conforto. Senhor, derrama sobre nós o teu Espírito, dá-nos a graça, Senhor, de entender essa palavra e de fazer os dons e talentos que o Senhor nos deu renderem de verdade na nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, amém. Olha, não saia desse vídeo, por gentileza, sem deixar aqui agora nos comentários o seu pedido de oração, as pessoas, situações pelas quais você quer que eu reze, que eu vou rezar. E também deixa aqui nos comentários o que você entendeu dessa palavra, desse evangelho, dessa reflexão, o que ficou forte para você, o que Deus falou com você. É muito importante, nem que seja três palavras, uma linha, escreve aqui, isso te ajuda a fixar a palavra, tá bom? Ótimo dia para você!